Maravilha Vamos lá, vamos lá. Ah! Ah! Ah, bom! Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Aplausos Bora velho Não é só ele ficar com alguma defesa mano Ele não fica nada Aplausos A risca 1 é ruim nunca mais a risca Minha Bufa Minha Bufa Minha C면 Obrigado.